Cheguei em casa, né, e aí decidi que não ia mais jogar futebol, porque eu já não tava mais de saco cheio já de treinar, tava de saco cheio de pegar um, tava de saco cheio de concentrar. Aí ó, primeiro se inscreve no canal, www.youtube.com.br Eu vou falar pra vocês quando que eu encerrei a minha carreira como jogador de futebol. Ela foi bem legal, assim, mas a minha carreira foi muito ociosa, muito... Eu fui jogar no Etnundiaí, que na época era paulista de Júlio Júlio. O Eli Carlos, grande Eli Carlos, que tá no céu, irmão dos filhos, me convidou pra ir pra Val, e aí o Carlos Bagatela também, que é do Palmeiras, e foi uma experiência muito legal, o Medina, um cara incrivelmente maravilhoso, faz uma falta incrível pro futebol. O Benazi, que era treinador, o Brejão, pro Berfino, que foi muito legal a minha passagem pelo paulista de Júlio 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 que é um bairro, na Venezuela, que está discutando a pré-libertadores, e era legal você ir para lá. E eu fui, eu fui, foi legal, foi uma experiência bonita, ter o entendimento como o comunismo é uma merda, no meu ponto de vista, que os governos, o cidadão, as pessoas são, eles têm esse entendimento do comunismo, sabe? Olha, a gente tem escola, a gente não sei o quê, mas eles não vivem, eles não vivem, eles não providem, eles são bitolados em relação a isso, isso foi muito, foi uma experiência muito difícil que eu tive lá, porque como estrangeiro, eu tinha condições de ter tudo, sabe? Eu podia ir no supermercado, eu fazia tudo, e eu via a dificuldade que as pessoas tinham para comprar pão, para comprar uma carne, a falta de oportunidade de pessoas que fizeram faculdades e mais faculdades, e que não conseguiam trabalho e viviam de uma maneira miserável, e isso foi muito difícil para eu ter entendimento, e aí eu fui tentando descobrir isso, e aí jogando futebol no Itaú Chacal, eu tinha que levar minha chuteira, não tinha massagem, é uma coisa muito difícil para um cara que saiu como eu, de todos os clubes que eu saí, aquela coisa de ídolo, papapá. Ídolo da Ponte Preta é o caralho, porra, e aí eu falei, pô, parece que eu estou voltando ao passado em relação a tentar recomeçar a minha carreira, e eu já não estava muito feliz com isso, meus tornozeiros já não estavam, aí teve um jogo da pré-libertadores, que foi um jogo contra o América, do México, jogaram até o Blanco, jogou, esse cara ídolo do América, do México, ídolo mexicano, e aí, cara, eu arrumei a bola, pá, 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 e eu fui bater a falta, aí eu bati a falta, e o goleiro encaixou a bola. Aí eu falei, cara, eu fiz tanta força, mas tanta força, e o goleiro só encaixou a bola, pô, fiz gol no Maracanã. Fiz gol no Maracanã, autorizado de longe, é gol! Fiz gol no Monumento, autorizado Neto pra bola, Forneu, bateu, tá! Fiz gol no Beira Rio, fiz gol na Arena do Ganho, fiz gol na Fonte Nó, fiz gol no Guarani, fiz gol na Ponte, fiz gol em quase todos os clubes, do futebol brasileiro, falei, pô, não tô com força, acabou o jogo, pá, 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 e aí, na sequência, nós fomos jogar contra o Deportivo Tátira, que é o que sempre disputa Libertadores contra os clubes brasileiros, uma viagem difícil, mas muito difícil pra chegar lá, que por sinal, é o clube que mais torcida tem, porque eles gostam muito mais do beisebol, basquete, depois do futebol, e aí, na volta dessa viagem, muito difícil, com muitas montanhas, eu vim pensando, eu falei, ah, pá, vamos parar de jogar bola, cheguei em casa, né, e aí, decidi que não ia mais jogar futebol, porque eu já não tava mais de saco cheio, já de treinar, tava de saco cheio de pegar um, tava de saco cheio de concentrar, eu não jogo mais, mas foi uma experiência muito formidável que eu tive na minha vida, e a coisa mais legal de tudo isso, que em 83, quando eu disputei o Pan-Americano na Venezuela, foi no mesmo campo que eu encerrei a minha carreira, porque eu fui vice-campeão, nós perdemos pro Uruguai, a medalha de prata no Pan-Americano, eu joguei naquele estádio. Eu só fui lembrar disso muito tempo depois, então eu fui em 83, do Pan-Americano, e eu, em 1999, eu acho, que eu parei de jogar futebol no mesmo lugar, na Venezuela, e foi uma coisa muito marcante, porque eu deixei minha chuteira lá, eu deixei meu passe, eu deixei tudo lá. Foi uma experiência muito marcante na minha vida, essa minha trajetória de jogador lá em cima, top, aí depois eu virei aqui embaixo, essa oscilação minha, mas tudo isso me fez ser uma pessoa melhor, ter um entendimento cultural, ter um entendimento da vida.